O povo do Rezardão! O povo do Divino! O povo do Elevação! O povo do Julião, que é dono da comunidade! Vem para todo mundo presente! Vem para todo o Divino! Vem para os Rezardos de nadarinha! Vem para os contoneiros! Vem para todo mundo presente! 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 Vem para o voto do PC Vem para todo mundo presente! Vem para todo mundo presente!